Opa! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações. Música 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 E aí o 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 come on boys and wager o 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 Música The other day they waited The sky was dark and faded Solemnly they stated We had to die And all the children learning From books that they were burning Every leaf was turning To watch him die The summer sun looked down on him His mother could but frown on him All the others sound on him But it doesn't seem to matter When the day it ended With rainbow colors blended His mind remained unbended He had to die So The 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 I wish I was a headlight on a northbound train I wish I was a headlight on a northbound train I'd shine my light through the cool Colorado rain I know you're right, you're gonna miss me when I'm gone I know you're right, you're gonna miss me when I'm gone I miss your baby from rolling in your arms You're right, you're right, you're right You're right, you're right, you're right You're right, you're right, you're right You're right, you're right, you're right, you're right You're right, you're right, you're right, you're right You're right, you're right, you're right You're right, 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 you're right I know you right are gonna miss me when I'm gone Gone, gone, gonna miss your baby from rolling in your own Thank you, Berklee. We miss you. Hope to see you soon.